Então, gente, estou no meu Ceará, gente. Olha só, gente, que paisagem maravilhosa. E saindo da casa do meu irmão, estou chegando na casa da minha irmã, minha irmã Socorro. Então, gente, eu já peço para vocês deixar um joinha nesse vídeo, se inscrever no canal que não for inscrito. E vamos para o vídeo de hoje. Também, que Deus abençoe a cada um que está me acompanhando, deixando seus comentários. Saudar a todos aí com a santa paz de Deus, que Deus abençoe sempre a cada um. E obrigado pelo carinho que vocês têm por nós. E agora vocês vão conhecer a minha irmã. Ela já apareceu no vídeo uma vez, mas eu não sei se vocês estão lembrados, mas aqui está ela. E os tempos por aqui, está lindo hoje, gente. Está muito lindo. Tem essa daqui, aqui é a gêmea com a outra, com Lourdes. Aqui é a Socorro. Socorro! Chegando, estou chegando. Está bom, hein, Socorro? Está bom. Eita, gente, e ela tem uma rocinha de milho aqui, pessoal, e ela vai mostrar para nós aqui. Socorro, vocês plantaram muito esse ano? Não, foi um pouquinho, sempre planta pouco, porque é um trabalho para dinheiro, para tombar. É verdade, gasta muito, né? Gasta muito. É um dinheiro que a gente tem que investir, assim. É, minha filha. Gasta muito, mas assim, tirando da gente comer, né, Socorro? É, tirando da gente comer, já está bom demais. É um escanto da mais melhor, um escanto da mais fraco. É, aí vocês plantaram lá na roça e aqui? Foi, plantaram lá na roça e aqui. Aí aqui nos aceram, dá mais fraco, outros cantam mais melhor. É. E o que der certo, né? É, já vai se vindo. O que der certo, já vai se vindo. É uma coisinha que a gente cria uma galinha, um corpo. Seu corpo cria galinha também, né? Cria um pouquinho mais frio. E quando vai dar certo, vai dando certo as coisas. Vai. E a gente tem que se pegar com Deus primeiramente. É, verdade, Socorro. Pra tudo as coisas dar certo, né? É, aí tem aqui uma roça de midi. É. Socorro, quando vocês plantaram as galinhas, não comeu, não? Não, nós batemos no chiqueiro. Entendeu. Aí depois que o midi subiu, aí soltaram, né? É, depois que nasceu, já estava dando, aí nós pegamos e soltamos. Foi, né? Tudo dá certo, graças a Deus. Aí tem um milhinho verde pra comer, né? É, ela tá começando a chegar. Eita, graças a Deus. Tá começando a chegar. Aí tem a acerola por aqui, ó, gente. A acerolinha. Mamã. Mamã. Mamã de laranja. Tem goiá com filhinho. É. E tudo aí tem um pouquinho de uma coisa. Só não tem que a condição é meio fraca, mas a gente se pegando com Deus que tudo dá certo. É. E aqui o pessoal gosta de trabalhar, gosta de plantar, né, Socorro? É, eu tava só vivo da roça. Aqui o pessoal vive da roça, gente. Vem da roça. Não tem emprego, não tem nada. É verdade. Aqui é difícil. Tem até o filho dela, o Alex, que até assiste o canal, minha gente. Ela tá me falando aqui. É. Eu vi ela ali. Ela tá me falando que o filho dela acompanha os vídeos. Então, hoje, ela vai ver, Socorro. Vai ver a mãe aqui no canal. Minha papi, que será? Vai. Oh, meu Deus. Diga a ela, ó. Se dando aqui, fez um vídeo comigo aqui mostrando a roça. Ela até se emocionou. Tá com quanto tempo que ele veio aqui, Socorro? Tá com cinco anos. Cinco anos? Meu Deus. Cinco anos. Oh, Alex. E aí, porque papai tava na Azul, papai, Socorro, e ali tava no São Paulo, e ali não apareceu de repente. E Alex também, veio também, papai disse, ah, cadê os meninos, Socorro, meu irmão. Oxe, um pouco apareceu tudo. E eu digo, não, papai, pelo amor de Deus, eles vão aparecer. Após o menino chegar, o papai ainda tava no hospital. Foi. Ele ainda viu os netos antes de se ir, papai. Graças a Deus, ele tinha vontade de ver. A gente terou cinco anos que papai faleceu. Após tá com cinco anos que ela veio também aqui. Cinco anos. Só que, quando a linda vem pra cá, ela faz um vídeo. E manda pra aí. Eu mando o dedo que a gente quer fazer, aí a linda vem, a linda me vê tudo. Ainda bem, Socorro, que existe esse meio de comunicação agora que é a internet, né? É, e ainda mais, eu ligo com ele, eu boto o bono assim mesmo, faço de tudo, rapaz. E boto o bono, e falo com ele. Um dia, outro não, quase todo dia eu falo com ele. E os meninos já tão se acostumando, já tão conversando com ele. Que coisa boa. A menina fica dizendo, tchau, vó, tchau. Tão bonita. Tu vê a menina mais novinha, tão bonitinha, né, rapaz. Eu vi uma foto já dela, acho que foi no Face. Ela vai ser branquinha, assim, que nem puxou. É, nos olhos mais novinha parecida. Ela puxou o povo durlindo. É, puxou. De meu avô, neném lindo, que tinha os olhos meio verdeados, né? Com certeza. Você vê que, ó, os filhos de junho de Tibelinho tem os olhos assim, né, claros. É, é. Tibelinho, papai também tinha um olho muito bonito. Papai tinha um olho castanho claro. Tinha mesmo. E é assim, minha filha. Puxou os avós, bisavós. Assim, porque não vê, não vê. Mas eu vejo a fala deles. Quando a gente vem e faz o vídeo, eu vejo eles. Pois é. Ficou satisfeita, né? É. Aí, quando a gente sabe que aqui tá tudo bem, a gente sabe que lá tá tudo bem, né? Pois é. E a gente tá levando a vida. Eu sei que um dia Deus vai mostrar o medo deles. Ah, eles vêm com a famíliazinha deles. Aí, Deus ajudar que o meu aposento vai dar certo. Quando o rato, com dois anos, vai se aposentar também. Graças a Deus. E tudo vai melhorar, né, papai? Aí, socorro, ele mora no interior de São Paulo, né? É, no interior de São Paulo. Qual é o lugar que ele mora? Pra mim, deixa eu ver, é porque eu tô lembrada de uma... Ele mora no interior de São Paulo, né? É, no interior de São Paulo. Trabalhando, ele tá trabalhando. É caminhoneiro, né? Não, ele tá trabalhando e servente. Mas agora ele vai trabalhar na usina. Ah, na usina. Na usina de motorista. Ah. Trabalha de motorista, papai. E a gente mais retrabalha de noite. É, né? Na usina de motorista, é tombando terra, é carregando, ficando pra usina. Nossa. Tratorista. Pois é. Tem um rapaz aí que tá acompanhando a gente, que ele mora no interior de São Paulo. E ele faz vídeos, assim, nas plantações, socorro. Tantas plantações bonitas. É. Várias. Tem frutas que eu vejo aí, que o pessoal mostra. Acho que tem umas que eu nem conheço, socorro. Acredita. Não sabe nem que fruta é. Eu também vejo, rapaz, eles passam uns pés de coisa que eu não sei nem o que é também. Eu fico assim, Paulo, ó. Tanta planta bonita aqui, planta... Não, Paulo diz. Não, também não sei, não. Não sei, né? Tanta coisa bonita, né? A parte que a gente vê. Ah, por aqui as corra é mais fraca, né? É. Tudo mais fraca. Aí, socorro, é porque o pessoal aí, por aí afora, eles trabalham diferente daqui. Aqui o pessoal arada mais com o animal e também com os trator. Lá as máquinas já é mais diferente. As máquinas já é diferente. Lá tem um certo adubo diferente daqui, né? Com certeza. E também as, como é que se diz, o clima lá é diferente daqui. É, o clima é diferente. Aqui, tá nesse tempo aqui assim, minha gente. Mas quando é na... É. É. E tem aquelas matas que tem tanto bicho ali, trai tudo, trai a chuva, trai tudo. Então aqui, nesse tempo assim, do inverno, que a gente diz inverno, tá assim. A gente planta, colhe e tudo mais. Mas quando chega os tempos das estiagens, a gente não vê nada disso. Só vê coisa seca. Só vê o chão. Só vê coisa seca e chão. O chão. Quem tem um poço artesiano, né, Socorro? Que cava e dá água, aí sim. Aí tem a irrigação. Com certeza. Faz plantio. É, faz plantio. Faz plantio. Manta coisa pra vender. É. Pra ficar se mantendo, né? Mas não cava, não tem. Quem não tem... Nada disso, minha filha. Sofre. Sofre um pouco. Sofre. Aqui no sertão, viu? No sertão, mas por aí afora tem muitas belezas, muitas terras. Porque aqui mesmo, ó, é alessa, é pobre desempregado. E eu aqui se parre no bico. É, quem trabalha, né? Corre atrás. Faz, é... Trabalha em casa de família, né, Socorro? É. Pois é. A gente faz uma faxinha. Pois é, mas vai dando certo, né? É assim mesmo. Deus vai preparar todas as coisas. Vai dar tudo certo. Viu, Socorro? Uhum. Que Deus quiser. Deus é maravilhoso. Vamos até ali pra não rolar o milho? Pois é, gente. Aí o nome do canal do rapaz é Fogão de Minas. Como assim? É. Só que assim, ele posta... É o nome do canal, Fogão de Minas. Mas ele posta vídeos no interior de São Paulo. Uhum. Que eu tô acompanhando aí. E é bom os vídeos dele. Estou gostando. Uhum. Mostra muitas frutas. Tem frutas que eu nem conheço. Nunca nem vi. Mas é, gente. Aí vocês vão lá dar uma olhadinha. Tem. Tem aí... Não sei se ele não vê. Mas ela tá botando agora. Porque ele postou o verão. É. Mas vai botar alguma coisinha. Acho que deve ter algum giremão aí no meio desse mato, Socorro. Olha. Tem umas vinhinhas. Tem umas vinhinhas já. Olha, gente. Isso aqui é abóbora, né, Socorro? É abóbora. Olha a abóbora. E essa vai ser daquelas grandonas, viu, Socorro? É. Eita, gente. Muitas coisas boas por aqui. Socorro, eu me lembro quando eu era criança que eu brincava com as meninas. Nós pegaram isso aqui e passaram na unha pra dizer que era um esmalte. É, eu me lembro. Aqui tem um chiqueirinho de porco. Vocês criam porco, né, Socorro? É, tem uma galinha deitada aqui. E é, a galinha botou o ovo aí. E aí, aí mesmo ficou. É, deixa ela aí. Aí tu colocou assim pra não chover. Pra não chover. As meninas lá em Garrafa faz isso também, Socorro. Mas a gente tem as ovelhas. Tem. Nós temos as ovelhas ainda. Uma poitinha que tá criando. Pois é. Aí aqui tem a parte do milho, ali tem outra. Só não plantou o feijão aqui. Só foi milho, não foi? Porque o milho sempre cobra, aí não dá nada. É. Aí, gente, ali tem a igrejinha, né, Socorro? É, igrejinha. Conta aqui a história dessa igreja, Socorro. Como foi que foi construída? Não, minha filha. Foi começado, foi de aduação. Doação, não foi? Foi tudo de aduação. Não foi nada, assim, do suor, assim, tudo foi do suor da gente, mas foi tudo de aduação. Tudo de aduação e... Foi começado, foi começado da sapata de, a sapata aparecida de, de coisa, de laje. Foi, né? Porque o terreno é maçapê, aí foi botado logo as lajes de concreto e meio mundo de coisa. Porque se começasse sem ser do maçapê, coisado, sem as lajes, aí ela se enracava logo e se enracava logo. Meio mundo de ferro. Foi meio mundo de gente ajudando a aparecida. Que coisa boa. Graças a Deus. Aí, como é o nome dessa igreja? É a igreja de... A Senhora da Paz. A Senhora da Paz. A Senhora da Paz. Deixa eu ir até ali pra nós ver. E tudo, graças a Deus, tá dando certo a parte. Agora tem a cantinha, que vai ter um bingo, vai ter um bingo pra mim, pra comprar, pra solar. Que coisa boa, né? Vai ceder na Nação Cristina, as corinhas, as corinhas pra vender na Nação Cristina. Que coisa boa. Ali tem a casa da minha tia, ó. Minha tia, do meu primo. Aí, mas pra ali tem a casa que é tudo parente aqui, né, Socorro? É. Aqui somos todos parentes. Eu chego a dar uma recordação de quando eu morava aqui. Quem sabe, se um dia nós não vamos comprar um terreno por aqui, fazer uma casa pra nós vim ver enquanto passar um final de semana por aqui. Ah, pois é, minha filha. Deus é maravilhoso e tudo pode, né? Com certeza. Pois é, gente, ó. Ali, ó. A igrejinha ali, ó. Aí, ali a cantina, aí vai fazer um bingo pra comprar as coisas, pra tudo bem. Pois é. Mas quando eu coloquei a festinha dela, eu vou colocar as coisas pra vender lá dentro. Pra não ser no meio da estrada. Porque ali, rapaz, você era no meio da estrada. É, né? Entendendo? Aí tem a caixa ali encostada. Ah, é ali do outro lado, né? É. Ah, é. A caixa de casa. Graças a Deus nunca mais fortuou. Aí aquela casa ali adijosa foi indenizada, foi negociado por causa do canal aqui, da transposição, né? Foi. Muita casa foi... Só ficou a de Francisco e a de... A de Nildo. De Nildo. A de Rafael, de Francisco e Cidinha. E aqui a de Nóis. De Nóis. Pois é. Aí me arreitou a cisterna, quase que... Foi? Agora eu tenho muita água. Tava... Eu me lembro que deu... A água aqui não é mais problema. Só na seca aparecida aqui, que o poço parece que secou. Aí era pouco. Agora, tanto chovendo, é meio muito água. Aí chutou ali a caixa que derrama. Ah, foi mesmo, foi cavado um poço por aqui, não foi? Foi. Aí deu muita água. Deu. Graças a Deus. Só na seca que diminui a água. É. Diminui a água. Porque o gasto é mais, né? O gasto é mais. É. Aí graças a Deus, problema de água, graças a Deus, não fiz sacrifício não por água, não. Graças a Deus. E vez que é ligada a água, aí ninguém pega. Ninguém pega. Eu me lembro aqui quando... Ninguém pega. É. Eu me lembro que logo no começo aqui, até quando eu morava pra cá, que era uma dificuldade de água, não era, secau? É. Mas só Deus melhorou. Ah, pois é. A gente tem de saúde e tudo dá certo que a gente tem aproveitado. Ah, e galinha, não secau? Tem isso? É um frango. É um frango? É um frango. Lá em casa eu tenho umas dessas aqui, só que ela ainda é mais maiorzinha do que essa daí. Então essa daí é bem nanica mesmo. Mais pequena. Meu Deus, que é fofa. Nossa, que é a irmã desse bicho. Mas eu digo minha irmã, não. Eu pensava que ela é uma galinha, não é um galo. Aí se comprou, aí veio um grande e um pequeno. Pô, acho que ela já tá cantando. Tem uma lá em casa que tem os pintinhos. E é? Assim, ela é pequenininha, mas só que ela é mais maiorzinha. Essa daí é bem nanica mesmo. Ela do lado daquela racinha pequena. É. Acho que é. O bonito é os pintinhos, né? Nossa, o bicho já tá cantando. Tá vendo? Olha, esse bicho desse tamanho não canta nem com uma galo. Ih, é. É porque ele é novo, né? Ele é novo. Novo, novo. O bicho não canta de jeito nenhum. Pois é, socorro. Pois é, minha gente. Eu passei aqui pra mostrar a minha irmã. Já mostrei meu irmão ali. Aqui está a minha irmã. Aí tem a outra que é gêmea com ela. Ela é mais assim. Eu falei com o esposo dela. Ela tava ocupada trabalhando aqui na casa. A minha filha ajudando. Depois, nos próximos vídeos aí que eu vou combinar aqui com a gordinha mais filha, pra mim vir de novo, aí eu mostro ela. Eu acho que tu vai lá com a Tonha. Por isso que eu também tô em casa. Tá, né? Eu vou lá na casa do Tonha olhar pra neguinho. Só que eu não vou gravar lá, não. E eu já uncei ali na casa da minha irmã ali, a Ana Cláudia. Pois é. Pois é, socorro. É, para que você apareça. Tá bom. Estamos conversando. Você tá aparecendo por aqui de vez em quando. Quando eu quero vir mesmo, eu pego a moto e venho. Hoje é porque eu nem tinha combinado com os pravinhos e de repente apareci. Falei só pra ali. E tá bem chovido, aparecido por aqui? Tá. Tá bem chovido, graças a Deus. Pois é. E aqui só a vida financeira, mas devagarzinho vai. Um pouquinho do canto, um pouquinho de outro. Deus vai abençoando, né, socorro? Ih, socorro. Vai cair água mais tarde, ó. Olha a barra que tá ali. Pra ali pro lado do Ceará tem chovido muito. Do lado de Breche Santo, não tem? Eu acho. E aqui também. Pois é. Trato da vida. É. E também chovido. Pois é. Pois é. Pois tchau, socorro. Eu vou ali. Tchau, tchau. Gente, saindo aqui agora da casa da minha irmã. A reporte Matuto chegou. Já chegou com o carro ligado, chamando pra ir embora. Mas eu vou finalizar. Ele desligou. E vou finalizar o videozinho aqui com ele. Seu Chico tá ali, sentadinho. Já conversei com ele. Porque chegou um rapaz aqui, Zé Mariano. Meu primo, meu vinho. Meu cunhado, meu irmão. Estão todos por aqui palestrando. Eita, e a palestra tá boa por aqui, né, minha gente? Tá boa demais. E eu quero dizer que eu tô feliz porque eu tô no Ceará. Tá vendo? E quem mais tá é eu também. Andei por a rua, dei pro topo canto aí, rapaz. Que coisa boa. Encontrei meu amigo Zé Mariano aqui, rapaz. Zé Mariano. Ah, isso é uma autarquia. Seu Chico. Pessoa, sua fêmea do Ceará aqui, daqui mesmo. Tá vendo? Vamos já conversar com ele. Ó, tem aqui meu amigo novo. Novo de Toinha. Meu primo. É, Toinha, a mãe dele é irmã de Dan, de neném linda. É. E aí, meu cumpadre Paulo. Meu cunhado. Meu cunhado Francisco. Populamento, filho de Dan. É. O homem que mais cortou cama aqui nesse Nordeste, velho. Ele contou a história. É. Tem ali nosso amigo que tá na área da sua casa, Chico. Chico Luiz. Chico Luiz. Meu Chico. Isso. Tudo gente boa. É, sou, tá bem, mas tudo. Tudo. Tudo casa da casa. É verdade. E eu quero, Zé Mariano, dizer que logo, logo, logo eu tô vindo pra gente conversar com você, com dona, sua irmã, Dona Dalzija, com o seu Zé Pedro. E tô feliz. Agora você nunca mais tinha me visto, né, rapaz? É, tá uma castelha da semana. Eu também tenho coisa, tenho lhe cobrado também. Oi. Oi. E o ano passado, tu diz que vinha no... O ano atrasado, no final do mês de dezembro, tu diz que vinha no... O ano passado, em Malfa, e tu, cadê tu? Eita, tem que vir, hein? Tá, velho. Na roca. Então, na Semana Santa, nós vamos dar um pulinho aqui, viu, mais filha? Bom. Pra nós ver como é que tá o ijum de vocês. Nós vem buscar a macaxeira aqui, pra nós comer. Aí, Zé Mariano, tem visto eu trabalhando por esse mundo afo, né? Rapaz, eu pensei numa história, que eu vi um cabo, eu digo, sim, era Antônio da Senada, não era Antônio da Senada, o celular ligado, o Antônio Rufino aqui, eu digo, rapaz... É o que nós falamos lá, na estrada, quando nós... A mocheta fez um no saco, tu pega a rocha, a mocheta fez um no saco, e rapaz, que sim, nem te limpe essa, não já toma. Fez um bastiano. Ele viu o vídeo, né? Ele viu o vídeo. Ele viu o vídeo, assistiu o canal Mamuelo. Tá vendo? Que coisa porra. Então, gente, é o nosso sertão, nós estamos aqui no sertão do Ceará, nessa terra boa. Olha, gente, eu quero dizer pra vocês que, quando a gente morava nessa casinha aqui do lado, tinha um banco bem aqui, um banco de madeira, e eu ficava, mas Zé Mariano... E Angico. Era, um banco de Angico, né? Eu e Idão, e Zé Mariano, com o padre Paulo, novo, todo dia de tardezinho nós ficávamos batendo papo aqui, Zé Mariano contando histórias, contando diversas histórias, Dão também, Novo também vinha, vem quando com uma também, Paulo, e aí, gente, isso aqui é que é nordeste, que é sertão, essas palestras tão boas. Então, nós se sentem felizes por isto. Zé Mariano, Deus te abençoe, nós vamos chegando ali, nós vamos embora. Viu? Eu tô já voltando, ó, na Semana Santa Cida, nós temos que vir aqui pra visitar esse povo. E agora no começo do mês, né, filho? É, a partir do dia, quanto? Dia de abril. Se já tá por aqui ainda? Eu tô, eu tô por aqui ainda. É, volte na próxima vez, mais próximo. É. Com pouca demora. A gente vai passar o dia todo. Pouca demora, entendi. Agora vamos embora, gente. Eu tô cumprimentando, vamos embora. Vamos mais ver pro Manoera? Ele tava perguntando pro seu Rufino. Vamos conhecer esse Manoera? Eu vou pegar tudo na tua cara, eu espero ela ganhar pra baixar. Eita. Ei, meu vinho. Depois manda o alô pra seu Rufino, que ele vai ver o vídeo. Diga seu Rufino, que eu mandei muito levando pra ele. Já tô aposentado e ela não tô querendo. Mas já tô ficando mejei, mas o senhor vê o que eu faço. A gente não quer não, mais um. Eu quero, mas eu tenho que querer pra não vai tomar mais vela, mas... O irmão vai acabar casando. Vai, agora ele casa. Pois é. Vamos lá, senhora. Vamos. Depois é agora que ele vai casar. Vai casar, né, Zé Mariano? É. Eita, depois nós vamos lá. Logo, logo nós aparecemos. Agora aparece um próximo. Nós vem. Nós vem. O mês quenta de abril. É. Nós vamos vim. Lurdinha, tchau. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, minha gente. Nós vamos embora. Até outro dia. Amém. Isso aí, gente. Vamos embora. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Vou relembrando a minha terra querida, foi triste a despedida, quando eu saí de lá. Hoje distante do meu querido sertão, vai saudade que eu perreia, logo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão, ai, que saudade do meu sertão, minha terra querida, do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão, minha terra querida, do meu coração. Vou relembrando a minha terra querida, foi triste a despedida, quando eu saí de lá. Hoje distante do meu querido sertão, ai, que saudade que eu perreia, logo, longo vou voltar. Ai, que saudade do meu sertão, eu vou voltar lá pro meu sertão. Ai, que saudade do meu sertão, minha terra querida, do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão, minha terra querida, do meu coração. Ai, que saudade do meu sertão, minha terra querida, do meu coração.